Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Deu o nome do seguinte composto orgânico? É a questão que a gente vai resolver agora. Mas antes não esqueça algumas coisas que são importantes. Primeiro, essa não é a primeira aula que nós temos aqui de química orgânica, de nomenclatura de compostos orgânicos. Essa aula faz parte de uma série aqui do canal que é uma playlist. Essa playlist está aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, caso você esteja assistindo ele pelo YouTube. Então, vá na descrição do vídeo e procura lá a playlist onde esse vídeo está dentro. Esse é o 22º vídeo dessa playlist. Então, se for um assunto um pouco complicado para você, assista desde os primeiros vídeos que vai ficar um pouquinho mais fácil. E se tiver muito simples esse vídeo, pule na playlist para vídeos que tiverem uma numeração maior, com moléculas maiores, que você vai ver até na thumb do vídeo. Beleza? Bom, tem outra coisinha, mas eu só vou mostrar depois, que é a tarefa de vocês. Eu vou dar um nome para este composto orgânico e vou dar uma tarefa no final do vídeo para você dar um nome a um outro composto orgânico aqui nos comentários, tá bom? Vamos lá. Como que a gente dá um nome para esse composto? Primeira coisa é que a gente tem aqui um carbono que é terciário, que é esse carbono aqui. Carbono terciário porque ele está se ligando a três outros átomos de carbonos. Ele está se ligando a este, a este e a este carbono. Quando nós temos um carbono que é terciário, significa que nós temos uma ramificação. Nós temos uma cadeia principal e esse carbono aqui, ele está ligado a uma ramificação, que no caso vai ser esse CH₃ aqui. A cadeia principal, obrigatoriamente, ela precisa ter a dupla ligação dentro dela. Se eu tenho uma dupla ligação, essa dupla vai estar dentro da cadeia principal. E aí você vai pegar o maior número de átomos de carbonos possíveis para estarem dentro da cadeia principal. Essa em amarelo é a nossa cadeia principal. Nós temos uma ramificação aqui. Essa ramificação, ela só tem um átomo de carbono. Quando a gente só tem um átomo de carbono, você vai vir aqui no prefixo para ver que nome que você dá quando só tem um carbono. Porque o prefixo tem relação com o número de átomos de carbonos que você tem dentro da sua estrutura, tá bom? Observe que com um carbono a gente utiliza o prefixo MET. Então, essa ramificação, a gente vai dar o nome dela de MET, mais a terminação de ramificação, que é a terminação IU. As ramificações terminam com essa sílaba IU aqui, tá bom? E você vai ter que numerar, antes do nome da ramificação, em qual carbono da cadeia principal está a ramificação. A cadeia principal, ela tem que ser numerada do lado que está mais próximo da dupla ligação, da insaturação. E também, do lado que está mais próximo da ramificação. Então, você vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono de número 3, eu tenho minha ramificação MET. Então, você vai colocar o número 3, METIU aqui, e esse é o nome da sua ramificação. Com relação ao nome da cadeia principal, a gente vai utilizar o prefixo, mais o intermediário, mais o sufixo. O prefixo da cadeia principal é uma cadeia que tem 6 carbonos. Então, a gente vai utilizar um prefixo com 6 carbonos, que é o prefixo X. Bom, você vai escrever aqui na frente do METIU a palavra X. Ótimo, já usou o prefixo. Vamos para o intermediário. O intermediário tem relação com a saturação da cadeia. A nossa cadeia é uma cadeia saturada, ou é uma cadeia insaturada. A saturada é aquela que só tem ligações do tipo simples. Seria um alcano. Mas a gente já viu que a gente tem uma ligação do tipo dupla na nossa molécula. Então, nós temos um alceno. E vamos utilizar o intermediário EN. Onde está a nossa dupla ligação? Ela está aqui, entre o carbono 1 e o carbono de número 2. Como ela está entre o carbono 1 e o 2, a gente vai numerar ela estando no carbono de número 1. Porque ele é o de menor numeração entre o 1 e o 2. Ou seja, o número 1 é menor do que o número 2. Você vai escrever 1 e depois o intermediário EN. Esse 1 está localizando onde está a dupla ligação, tá bom? Agora, nós temos também o nosso sufixo, que tem relação com a nossa função orgânica. Na nossa molécula, nós temos um hidrocarboneto. Porque nós só temos átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Desculpa. Só temos átomos de hidrogênio e átomos de carbono dentro da nossa molécula. Então, nós temos um hidrocarboneto. A função hidrocarboneto é composta só por esses dois tipos de átomos aqui. Esses dois tipos de elementos químicos. E a terminação do nome é a letra O. Então, aqui no final do nome, a gente vai escrever a letra O. E pronto. Observe aqui na nossa molécula que só temos carbonos e hidrogênios, né? Então, o nome do composto é a união desse que eu coloquei em azul, que é a nossa ramificação, mais esse que eu coloquei em preto aqui, que é o nome da nossa cadeia principal. O nome completo do composto orgânico fica como sendo 3-metil-X1-eno. E nós terminamos por aqui a resolução deste exercício de química orgânica. Mas não vai embora ainda, porque agora fica a sua tarefa. A sua tarefa é dar nome a este composto orgânico. Na próxima videoaula, que vai ser a 23ª aula dessa playlist, eu vou estar resolvendo essa questão aqui, dando nome a este composto. Mas você vai fazer agora isso e vai colocar o nome deste composto aqui nos comentários deste vídeo. E quando eu lançar o próximo vídeo, você dá uma olhadinha para ver se você acertou, belezinha? E aí você vê o passo a passo de como dar o nome a este composto orgânico. Pessoal, é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau!